Música Com muito dinheiro e carro do Uno Modelo importado, tu tá comentado Eu tenho sossego e da roda de samba Já se separou Pede acertado, parece um ET E só todo dia em revista e temer Bragueta da boca na terra da samba Como você vê Era solto, deixou uma solta É muito estrangeiro, muito barulhava O dia tá feio, barulhava no meio E dinheiro não dá, não dá Mas tem muito mundo pra fazer o tal Tem muito som, não concentração Não dá riqueza que você tem Com muito dinheiro e carro do Uno Modelo importado, tu tá comentado Não tem mais sossego e da roda de samba Já se separou Não tem mais sossego e da roda de samba E sai todo dia em revista e TV Bragueta da boca na terra da samba Como você vê Bragueta da boca na terra da samba A feira acabou, tudo cheio, barulhava no sol Com muito estrangeiro, muito barulhava no meio O dia tá feio, barulhava no meio De dinheiro não dá Mas tem muito amor, tudo no meio Não tem muito som, não concentração Riqueza que você não tem mais sossego e da roda de samba E tem muita água no nosso peixão Muita bandinha na minha oração Riqueza que você não tem mais sossego e da roda de samba Tem muita arrasa, tem um carteiro E tem muita riqueza que você não tem mais Que você não tem mais sossego e da roda de samba E tem muita riqueza que você não tem mais sossego e da roda de samba Tem que ficar mais até um baterão Ai, Deus, aqui você não tem Mas não Mas não, mas não